Oi galera do programa FANIKITO e hoje a gente vai falar de um assunto mágico, né? Eu tô aqui no estúdio hoje com o querido Pastor Góes e é mágico porque aconteceu um milagre na vida dele e por esse motivo ele lançou um livro na semana passada que rolou lá no flat Smart com bastante convidados, amigos. Tudo bem, Pastor? Tudo bem, querida. Só bênçãos. Só tenho que agradecer a Deus pela rica e maravilhosa bondade dele. Porque eu não era pra estar vivo mais não. Mas graças a Deus, não que eu tenha medo de morrer, não é isso. Mas graças a Deus estou aqui pra conviver mais um pouco com os meus amigos, minha família e com esse povo que eu tenho um carinho muito grande pra falar desse Deus maravilhoso. Tá certo. E ele tem uma história bonita, gente. Uma história realmente milagrosa, né? Porque Deus faz milagre, eu creio nisso, né? Mas eu gostaria de, assim, conta um pouquinho pra gente da sua história, né? Do teu problema. Dá uma resumida pro pessoal entender pra você chegar à produção desse livro. Tudo isso eu conto no livro. Mas eu vou dar uma resumida pra que você e o público maravilhoso... Eu sou teu fã, sabia? Eu também sou sua fã. Então, pra que vocês todos saibam, eu não sabia que eu tinha problema algum. Eu estava na faculdade teológica junto com os amigos ali e um doutor muito amigo, que a cidade toda conhece, cardiologista, lá do lado, e de repente eu tiro o óculos e começo a fazer massagem em volta do... Na cabeça, na nuca, passei a mão no rosto. E o doutor perguntou assim, Pastor Góes, o senhor já mediu a pressão hoje? Eu disse não. Fiquei assim, meio que sem entender por quê. Aí ele falou assim, vamos até o meu carro medir? Vamos. Aí eu vou até o carro, ele mede, estava 23 por 14. Aí ele me leva urgente pro hospital e... Toma lá os devidos remédios que ele ali no momento medicou. E, como era uma sexta-feira, ele disse, segunda-feira que ela te veio no meu consultório. Segunda-feira eu fui ao consultório dele, ele solicitou um monte de exames. E, em termos de coração, estava bom. E uma semana depois eu levo os exames. Quando ele olha, ele disse assim, Pastor Góes, o senhor já perdeu 30% dos seus rins. Foi quando ele me encaminhou ao nefrologista. E ali, então, eu comecei aquele processo, aquela via dolorosa que não foi fácil. E a cada mês, ou a cada 3, 4, 6 meses, foi até um período assim que deu pra manter por um bom tempo. Mas os rins cada vez mais, decaindo, perdendo suas funções. E eu sentindo que não estava fácil viver daquela forma. Até aqui, pararam de vez, tive que fazer, fiz diálise peritonial, como eu conto no livro. Foi um processo de um ano e meio, muito doloroso, difícil. Depois, então, entrei pra hemodiálise. Eu quero aproveitar, nessa oportunidade, agradecer o pessoal ali do centro de hemodiálise. Fantásticos. Inclusive, aquele casal de médicos, que são os proprietários. Você até entrevistou um dia que eu assisti. Como eu estou dizendo que sou sua fã, né? Eu assisto mesmo. E aí, conversando, conheço eles, eles me conhecem também. Quero agradecê-los, porque, olha, fui muito bem tratado, como eu tenho sido. Eu agradeço tudo a Deus e a todas essas pessoas que têm dado esse carinho à minha pessoa. Agora, conta pra mim um pouquinho aquela parte do... Porque a gente sabe que o rim é fila de pessoas querendo fazer o transplante. E você estava na fila, né? E você furou fila. Como é que foi o negócio? Como é que pintou esse negócio? Que eu lembro que um pouquinho na época, que eu acompanhei com a tua filha, Lani. Quero aproveitar e mandar um beijo pra ela, que sabe que eu amo muito a tua filhota. Uma amiga muito querida. E eu lembro que, putz, a gente chegou a pensar até um monte de coisa. Eu conversei bastante com ela. Ai, porque na hora do desespero a gente pensa até besteira, né? De fazer coisas que, né? E eu lembro junto com ela, ela vai lembrar bem disso. A gente... Bom, enfim. Eu queria que você me falasse como é que foi... Já que você estava na fila e você não era nenhum dos primeiros da fila. Como é que pintou esse rim aí pra você? Que salvou a tua vida. E o teu processo de... De não crer mais? Ou você o tempo todo teve fé? Conta um pouquinho isso pra gente. Sabe, Patrícia, não crer mais jamais passou no meu pensamento. Muito menos no meu coração. Eu sempre vou crer no meu Senhor. Ele fazendo ou não, Ele é Deus. E eu creio, porque Ele é um Deus amoroso, misericordioso. E mesmo porque Ele permite que nós venhamos a passar por provas. E pra ser aprovado, você tem que passar pela prova. E passar não resmungando, murmurando, reclamando. Deus não se agrada disso. O povo de Israel ficou 40 anos rodando no deserto por causa disso. Então eu, toda a vida, todo o tempo, esse período, eu só louvava, glorificava e adorava a Deus. Esse Jesus pra mim foi o meu amigo, o companheiro, o momento assim que eu falava com Ele como estou falando com você. Então, quando nós fomos a São Paulo, e lá o médico fez a minha inscrição, a entrevista. E ele disse assim, Senhor Luiz, o Senhor é o 13 mil da filas. Eu falei, meu Deus. Tudo eu falei, eu pensei. Eu tomei um choque dentro de mim e falei, Jesus, como é que vai ser isso? Bom, eu sei que nessa batalha, nessa parada, nesse deserto, nesse vale que eu estava entrando, eu não estaria sozinho. Porque jamais Deus abandona aqueles que o temem. Então eu entrei firme ali, dentro daquelas condições médicas que eles estavam me propondo. E eu fui entrando, fui começando, fui fazendo. E só que cada vez ia apertando mais. Puxa, é muito doloroso, sabe? Você não sabe o que é tomar aquela agulha para fazer hemodiálise. É uma agulha grossa. Fora isso, antes desse período, introduzir um catéter na minha barriga, eu tinha que fazer de área espiritonial. Aquilo é incômodo, aquilo é difícil. E fora que entrou bactéria e começou a me complicar a vida. Então, é um processo muito doloroso, muito difícil. Mas, eu sempre clamava, buscava, orava, chorava na presença de Deus, buscando uma solução. Porque eu não entendi o que Ele queria comigo. Eu, falando com Deus, eu disse, Senhor, eu não sei qual o propósito que o Senhor tem para comigo. Eu estou tão fraco, eu estou tão mal, eu não aguento essa situação. Eu até me emociono falando, porque eu começo a lembrar o momento que eu vivi, quero tentar não me emocionar. Então, falando com Deus, e eu falava, mas eu nunca falei isso para ninguém. Nem minha esposa sabia. Porque eu tinha certeza que a qualquer momento viria uma resposta. Um dia eu estava fazendo hemodiálise e eu estava ouvindo ali o radinho do meu celular. E, às 19 horas, entrou aquele programa do governo, que é a Voz do Brasil. Quando foi mais ou menos 19h15, 19h20, entra o ministro da Saúde dizendo que estavam regulamentando os transplantes no Brasil. Eu estou ouvindo ali nitidamente, eu falei, bom, transplante, eu estou nessa, né, porque é a situação que eu estou vivendo. Aí ele disse assim, que primeiro seria as crianças. Segundo, os adolescentes, os jovens, os mais adultos e, por último, os velhos. Eu falei, Jesus, onde é que eu entro nessa? Né? Aí eu comecei a chorar e falar com Deus. Eu falei, Senhor, que situação. Primeiro, Senhor, porque eu já estou 13 mil da fila. O número é esse. E agora, Senhor, ainda estou jogado mais para trás ainda, só a tua misericórdia, Senhor. Eu não sei como fazer. Mas a minha confiança, a minha fé está em ti. Uma semana depois, estou numa vigília. Nós estamos ali num culto maravilhoso. Era uma hora, uma hora da manhã. Levanta um profeta lá do canto, vem em minha direção. Ele chega e... Não sei se você acredita, Patrícia, mas eu creio que muitos que acreditam vão entender como Deus trabalha. Chegou e disse assim para mim. Ei, varão, eu sou Deus. Ele não está dizendo que ele era Deus. Ele está sendo usado por Deus. Ele falou, eu sou a fila. Eu tiro de trás, ponho para frente, tiro da frente, ponho para trás. Eu mato e eu dou vida. Naquela hora, eu desabei a chorar. Porque eu sentia que Deus estava falando comigo, que Ele estava cuidando. E aí Ele terminou dizendo assim. Fique tranquilo, fique na minha paz, eu estou contigo. E eu descansei. Fiquei tranquilo. E a cada tempo que passava, vinha um profeta ou outro e me dizia. Eis que está chegando o seu momento. Estou contigo e tal. E eu ficava muito feliz com isso, porque eu sei que era Deus falando comigo. Aí, faltando um mês mais ou menos, eu ganhei um livro de um amigo meu, o pastor Anderson. Ele escreveu um livro com o título assim. Deus, certamente Deus vos visitará. É um texto da Bíblia, quando fala a respeito de José, que ficou lá 13 anos no cativeiro. E eu me sentia, eu me identifiquei muito com José. Me sentia no cativeiro. Estava preso ali, não podia viajar, não podia sair. Nem tudo você podia, sabe? É uma situação delicada. Aí eu li o livro. Terminei dele, eu li o livro faltando uma semana para fazer o transplê. Porque eu não sabia, não sabia de nada. Aí eu li o livro e falei, Senhor, eu tomo posse dessa palavra. Eu sei que o Senhor certamente vai me visitar. Quando, que hora, que dia, não sei. Mas eu sei que sei. Eu creio e confio em Ti, sei que o Senhor vai me visitar. Bom, quando chegou no sábado, minha filha foi para uma vigília também no monte. Falei, estou nessa, pai, você não vai aguentar. Falei, vou sim. E fomos, só que choveu muito e ficamos na casa do irmão, que mora lá perto do monte. Aí, orando ali na casa dele, quando foi meia-noite e meia, nós terminamos. Terminando a oração, ele chegou e falou, Pastor Góes, abre as tuas mãos. Eu abri. Ele falou assim, o Senhor Jesus está colocando uma caixa azul, linda, bonita, em tuas mãos. Eu tomei posse. Falei, Senhor, muito obrigado, eu tomo posse. E fomos para casa, chegamos, era quase duas horas, fomos dormir. Quando foi cinco horas da manhã, toca o telefone, eles me chamando para fazer o transplante. Aí eu falei, puxa, como Deus é maravilhoso. Naquela noite eu recebi um presente. Aí eu fiquei sabendo mais tarde que os órgãos, quando são coletados, tanto por cadáver como vivos, são armazenados nessas caixas azuis que são condicionadas a armazenar os órgãos. Puxa, aquela hora eu falei, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Eu me emociono porque eu sei o que é isso. Eu sei que eu passei por isso. Só quem passa é que sabe. Eu tenho muitos amigos, eu nem visitá-los, eu fui, nem vou, não posso. Porque quando você faz transplante, você toma medicamentos, que é justamente para poder manter, não ter rejeição. Eu estou há quase dois anos, maravilhosamente bem, porque foi presente de Deus. E realmente depois eu fiquei sabendo pelo enfermeiro como foi a captação do meu rim. Ele me conta. E olha, bate exatamente como Deus havia me falado. Eu mato e eu dou vida. Você quer saber como é que foi? O enfermeiro disse assim, Seu Luiz, aqui na ficha está constando que esse senhor de 56 anos de idade teve um AVC e ficou na UTI ali por uma semana. Aí chamaram a família e a irmã dele foi representá-lo ali no hospital. E os médicos contaram, olha, se nós desligarmos os aparelhos, a senhora só vai enterrá-lo. Mas a senhora pode fazer algo melhor. Tem muita gente precisando de órgãos. E todos os órgãos dele estão perfeitos. A senhora pode doar e todos, muita gente vai ser beneficiado. Quando ela disse, pode doar, eu ganhei um. Estou vivo até hoje e sou grato a essa família pelo que eles fizeram. Quando meu filho soube disso, ele disse assim, Pai, se um dia acontecer de eu ir primeiro aqui e você, não esqueça, meus órgãos podem ser doados. Eu sou grato ao que fizeram para você e para outros, que assim eu tenho você mais tempo comigo. Não consigo nem falar, desculpa, fiquei emocionada. Não consigo nem falar, desculpa, fiquei emocionada. É que tem coisas que, principalmente ultimamente, né? Tenho visto coisas assim, que eu sinto realmente a presença de Deus. Muitas vezes eu clamo para que Ele venha ajudar algumas pessoas, porque eu vou muito nos lugares e vejo as dificuldades das pessoas. Aí não acontece nada, mas eu sei que se não acontece é porque não está na hora de acontecer, né? E eu acredito nisso, né? Porque você vê que explicação que vai dar para isso, né? Então tem milagre mesmo. Milagre de Deus, porque realmente, 13 mil da fila, eu clamando, chorando, buscando Deus uma solução, uma semana depois Ele me responde, como se diz, está preocupado com o quê? Eu sou Deus. Eu tiro da frente e ponho para trás, tiro de trás e ponho para frente. E concluiu ainda dizendo, eu mato e eu dou vida. Um dia um amigo chegou e disse assim, eu dei risada até, eu achei engraçado, porque é verdade. Deus é o único que mata e não vai preso. Por quê? Ele é Deus. Sabe todas as coisas, está no comando de todas as coisas. Como você disse assim, eu constantemente eu clamo a Deus. E toda vez que você clamar, creia, Ele está com você. Ele não te abandona por nada. Deus não vira as costas para aquele que teme a Ele, que busca, que glorifica, que louva, que o adora. Então, Patrícia, e Jesus ainda foi tão claro, ele falou, olha, quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estou ali no meio deles. Com certeza, Ele está aqui conosco. Nós estamos aqui em três pessoas. Ele está aqui conosco. Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, Ele quer, Ele tem prazer de estender as mãos e nos ajudar. Você pode não ouvir, de repente, a resposta na hora, mas aguarda, aguarda que a qualquer momento Deus vai usar alguém, ou você vai ouvir alguma coisa, ou vai ler, ou sabe, Deus vai falar com você. Eu acredito, mas é na hora dele, na hora certa dele, né? Pastor Góes, deixa eu dar uma olhadinha no livro. Eu quero passar as suas mãos, Patrícia, carinhosamente, este livro, este é um presente que Deus me deu. Este livro, não só essa edição, como todas as que virão, não sei quantas, só Deus sabe, eu consagrei no monte, para glórias e honras ao Senhor, a Deus. E segundo, o propósito, primeiro é isso, Ele ser glorificado. Segundo, para que todas as pessoas que recebessem, tocassem, ou viessem ter posse de um livro, ou desse para alguém, quem fosse o proprietário, fosse muito abençoado. E eu quero passar as suas mãos, porque eu quero que você seja, não só estou dizendo e declarando, profetizando, bênção sobre a tua vida, mas como estou passando uma unidade do meu livro a você. Amém? Obrigada. Hoje eu estou um pouco sensível, né? Está aqui o livro Deus não se esqueceu de mim. Está aqui a sinopse do livro, agradeço, ele é fininho, quer dizer, dá para ler, né? Naquele livro grosso, 130 páginas. Luiz Carlos Góes. Agradeço, muito obrigada. Enquanto eu choro mais um bocadinho aqui, vocês vão conferir imagens aí do dia que ele lançou esse livro, junto com os amigos, eu também estive presente. Eu entrevistei também a querida pastora Maria Luísa, e a gente vai conferir e a gente já volta. Diante de tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito, o teu olhar me acompanha e sabes quem sou. Quem sou, ao enxergar tua grandeza em minha pequenez, eu reconheço que minha história é nada sem o teu amor. Me emociona muito eu falar do pastor Góes. Me emociona muito porque ele viveu um milagre do nosso Deus. Mas o nosso Deus não parou de fazer milagres. Ele pode fazer milagres aqui hoje. Eu sei que tem pessoas aqui hoje com problema renal, com pedra no rim, que está com dor. O mesmo Deus, que curou o pastor Góes, está neste lugar e pode te visitar e curar o teu rim nesta noite. Amém? Porque quando a igreja de Cristo, os filhos de Deus, os filhos do reino de Deus, se reúne em algum lugar, não é para fazer festa, mas é para adorar, bem dizer, o nome do nosso Criador. O nome daquele que é, que sempre foi e que sempre será o maior. Eu, quando era pequena, eu sempre costumava dizer assim, que eu aprendi, né? Não há nada maior que Deus. Eu não sabia orar, não sabia nada, mas eu dizia, não há nada maior do que Deus. E eu cresci com este pensamento. Não há nada maior do que Deus. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Realmente, eu não consigo ouvir alguém lendo aquilo que eu escrevi, porque eu tive várias, por várias vezes, revisar o livro. Cada revisada, cada capítulo, cada ponto, eu tinha que parar no banheiro, chorar, me enxugar, porque não é fácil. Foi muito forte o que eu me vi. Mas uma coisa eu posso dizer pra você. Não só foi tão forte, como foi tão real a presença de Deus comigo o tempo todo. Um dia, contando testemunho assim, minha filha disse assim, Pai, por que você não escreve um livro? Falei, escrever livro, filho? Eu falei, sim, pai. Porque senão você vai esquecer. Eu falei, se o senhor quer que eu escreva, então me dá graça. E eu estava contando com o pastor Leão hoje, que quando eu sentava no computador, o Espírito Santo jorrava sobre mim, assim, aquela informação que eu tinha que colocar ali. E eu só colocando. Você não se preocupa com vírgula, com ponto, com nada disso. Você só vai colocando. Tudo que está escrito aqui, eu vivi. Tudo que está escrito aqui, é para glorificar, adorar, louvar e engrandecer o nosso Deus. Quando eu disse a Deus, falei, Senhor, esse livro tem três propósitos. Primeiro propósito, é louvar, glorificar e engrandecer o teu santo nome. Segundo propósito, abençoar pessoas que estão caídas, que estão precisando de uma mão para ficar de pé, além de uma alavancada para poder crer no Senhor e ser abençoado. Em terceiro lugar, Senhor, o Senhor me abençoar financeiramente. O que vai ser vendido, claro. Bom, gente, e nada melhor do que conversar sempre, porque para mim é um prazer conversar sempre com essa querida amiga, Maria Luísa Leão. E ela foi uma das pessoas que, anteriormente, do pastor Góes lançar o livro, ela leu o livro. Então eu gostaria, tudo bem, Maria Luísa, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito desse livro, Deus não se esqueceu de mim. Boa noite, Patrícia, boa noite, programa. Eu fiquei muito emocionada com o livro. O livro, ele fala de uma experiência real que o pastor Góes teve com Deus. Ele voltou à vida normal, então Deus havia preparado aquilo que havia prometido, um rim novo para ele. E ele realmente está vivendo como um garoto, com um rim novo. Oh, glória, glória mesmo. Meu Deus do céu, salve por Deus. Algum momento especial aqui que mais mexeu com você? Teve algum momento aqui no livro? É, teve um momento que mexeu muito comigo. Foi um momento que ele disse, numa madrugada, que ele adorou, louvou a Deus, falou coisas lindas a respeito de Deus, e falou, Senhor, mas no meu caso, o Senhor se esqueceu de mim. E foi quando Deus falou, não, meu filho, eu não me esqueci de você. Você vai ser visitado, você vai ser transplantado, você vai receber um rim novo. É muito lindo. E assim aconteceu. E assim aconteceu. Exatamente como ele recebeu a promessa de Deus. Deus é fiel, cumpriu a promessa na vida dele. Lembrando, né, Maria Luísa, que você tem a sua igreja, né, os cultos aos domingos e quartas, é isso? Isso, o culto é domingo e quarta. A minha igreja é a igreja da restauração do corpo de corpo. É uma UTI espiritual, onde as pessoas vêm, são restauradas, e Deus leva para outro lugar. Eu até havia dito para Deus assim, Senhor, como as pessoas são ingratas, elas chegam aqui totalmente destruídas. O Senhor vem, o Senhor restaura, faz toda a obra de deixar a pessoa confiando, e a pessoa vai embora. Aí Deus me lembrou. Mas a igreja é a UTI espiritual que eu coloquei na cidade. E a UTI não é lugar para a pessoa ficar a vida toda. Ela se restaura e vai para a casa, e vai para a casa do pai, e vai para o lugar que eu determinar. Então, é uma igreja de restauração. Qual o horário? Domingo aos domingos e quartas? Domingo às 19 horas, e quarta às 20 horas. Aqui na Francisco Franco, 300. Isso, na rua Francisco Franco, número 300. Legal, legal. De repente, vem conhecer esse trabalho tão bonito que eles fazem aqui na igreja, aqui do pastor e da pastora, da Maria Luísa. Pastor Leon e a pastora Maria Luísa. Parabéns. Eu vi a emoção do pastor Góes, agradecendo a sua pessoa, o teu carinho, como é importante essas horas, os amigos, as pessoas. Parabéns, mais uma vez, por esse coração enorme que você tem. É para ele. É para trabalhar para ele. Um beijo, um beijo. Tudo de bom. Deus abençoe. Amém. 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 Como prova, vida de amor Em teu altar, Senhor Me abandonarei o teu amor Em teu altar, Senhor Um beijo pra você, Maria Luíza. Eu queria aproveitar, Pastor Góes, o principal, né, que é onde que as pessoas encontram esse livro tão importante, né, que quantas pessoas aí que nos sofrem dessa doença, né, que família, quantas pessoas tristes, né, na esperança também de obter um novo rim, né, uns conseguem, outros não. Então, eu queria que você falasse onde que as pessoas podem adquirir esse livro, Deus Não Se Esqueceu de Mim. Patrícia, eu já tive contato com alguns amigos, irmãos em Cristo, aqui tem, são lojas evangélicas, eles trabalham com venda de CDs e livros, ali em Brascubas, na Livraria Ágape, o irmão Wellington, ele já está vendendo o livro. Aí depois falei também com meu querido amigo, irmão em Cristo, o Cláudio da Uzen, e tivemos ali, ficamos ali quase uma hora e meia conversando, e ele também se emocionou, ele também andou passando por alguns problemas, mas ele está bem, graças a Deus. E eu apresentei o livro, ele gostou tanto, ele disse, pastor, eu gostaria que o senhor, ele até agendou lá para o dia 4 do próximo mês, maio, vai ser um sábado, ele falou assim, olha, a partir das 10, 11 horas, o senhor vem para cá, faz um novo lançamento aqui, e eu já estou, já estou começando a vender, a divulgar o teu livro, então, todos poderão ir a essas lojas, e algumas outras mais que eu ainda vou ter contato, fora que, nas igrejas que eu for convidado, que eu irei pregar, estarei levando o livro também, o livro não é caro, o livro está num preço bom, e, como eu disse, esse livro é para abençoar pessoas. Primeiro, glorificar, louvar, adorar o senhor, segundo, para abençoar pessoas, e claro, a mim também, né, porque isso está ajudando, porque não é fácil bancar a produção de um livro desse, então, eu gostaria de produzir mais, para que vidas sejam abençoadas, porque é um testemunho muito forte, é um testemunho vivo, de um milagre, eu sou um milagre de Deus, estou bem, muitos estão vivendo, muitos estão aí há 18, 20 anos, vivendo com novos rins, mas, com outros órgãos também, mas muitos não se deram bem, e Deus é tão maravilhoso, Deus é tão perfeito, que Ele não te dá nada que não seja bom. Então, o que eu quero dizer para esse povo maravilhoso, que está assistindo, para que tenham fé, creiam, Deus existe realmente, Ele é bom, Ele é maravilhoso, e Ele está perto daqueles que clamam, que buscam a Ele. Pode clamar, pode pedir, pode buscar, espera, confiante, não perca a fé, não perca a sua fé, confie em Deus, porque Deus é maravilhoso. Está aí, eu ia pedir para ele já deixar um recadinho para os telespectadores do programa Fonequito, ele já acabou deixando aí, né, esse recadinho. Bom, está aqui na telinha, o telefone, e-mail, onde vocês podem adquirir esse livro, é só, né, ou se quiserem também um depoimento, né, do pastor também, enfim, está todas as informações aqui na telinha, aí é só ligar com certeza, né, o pastor com o maior carinho vai estar atendendo aquele, né, que precisar de uma palavra, ou precisar saber a respeito, ou precisar do próprio depoimento dele, certo, pastor? Certo, querida, quero agradecer a todos, desde o dia, você vê, fizeram surpresa para mim, aquela, eu fiquei muito emocionado quando eu fui lá levar os livros na hora do almoço, Maria Luiza sabe disso, nossa, eu só, eu não conseguia falar com ela, eu só chorava, sério, foi muito lindo, eu gostei. Estava gostoso, muito gostoso. Você fez aquela surpresa indo lá também, aquilo para mim foi, sabe, isso não tem valor que pague, só Deus pode recompensá-los. Ele achou que eu não ia, porque ele mandou um recadinho, de última hora, conta para as pessoas, de última hora você mandou o convite para algumas pessoas pela internet, pelo Facebook, não foi isso? Aí você mandou para mim o convite e eu não falei nada, fiquei quietinha, não respondi, não fiquei, fiquei quietinha, você achou que eu não ia, né? É, realmente, eu mandei para muitos no Facebook, por e-mail, mandei, muitos respondiam, muitos não. Os que não responderam apareceram, isso que eu achei engraçado, porque o pessoal fazia surpresa e agradável, né? Eu fiquei muito feliz e quero agradecer a todos, sinceridade, até mesmo aqueles que não puderam, porque muitos depois se justificaram, porque não puderam ir. Vão ter a chance agora novamente de, no dia 4, lá na USEM, vamos estar ali novamente, fazendo ali uma manhã de assinatura, de autógrafo, né? E vocês poderão adquirir o livro ali pelo preço promocional também. Tá certo? Bom, dá um beijo aqui, meu amor. Deus te abençoe sempre, viu, querido? Conta sempre comigo, eu também te amo, viu? Obrigado. Fica com Deus. Eu agradeço muito, agradeço esse povo maravilhoso, esse público, que também, com certeza, são seus fãs, e eu gosto muito do teu programa. A gente aprende muito. Lindo, valeu, valeu, obrigado, viu? Eu agradeço. Jesus é o refúgio nessa imensa tempestade. Uh-oh-oh-oh. Transcrição e Legendas Pedro Negri